Hoje vamos mostrar essa tendência que é sinônimo de elegância e sofisticação, as pulseiras de pérolas. Logo aqui abaixo do vídeo tem um botão de membro, torne-se membro do nosso canal e confira atualizações e dicas de acessórios incríveis, além de outros benefícios para membros do canal. As pérolas tem o poder de adicionar um toque de classe e glamour a qualquer look, e as pulseiras não são exceção. Você também é apaixonada por acessórios com pérolas? Gostaria de ver outras dicas com outros modelos de pérolas aqui no canal? Deixa pra gente nos comentários, amo pérolas, que vamos preparar uma outra seleção com vários outros acessórios lindíssimos pra você. Se você deseja dicas de lojas, fornecedores, mais dicas de moda e várias outras dicas do universo feminino, confira o nosso blog que deixamos na descrição do vídeo. Lá você encontrará dicas incríveis! As pulseiras de pérolas são acessórios atemporais que podem ser usados de diversas formas para complementar diferentes looks. As pulseiras de pérolas podem ser facilmente combinadas com outras pulseiras, para criar um look único e personalizado. E até a próxima! Obrigado.